MÚSICA MÚSICA Sábado à noite, que eu quero sair Não fui às aulas esta semana e o fígado está a pedir Não tenho o nome na PS3, são 30 euros para entrar Se fosse potear, deixava cá, mas é pra hoje isto é um macaco Entro na disco, com xerozada a rotar Dançando em cima da coluna, os pais pessoas estão a estudar Quero andar bem pior, vestidos em corpos femininos São todos para fazer um curso, os pais a pagar capim Mas aqui são RBs e bebem vodka consumo Se se roçarem no dono, nunca pagam consumo Não precisam estudar ou levar um curso ao fim Metem mamas de plástico e entram num real a ti Sábado à noite, que eu quero sair Não fui às aulas esta semana e o fígado está a pedir Não tenho o nome na PS3, são 30 euros para entrar Se fosse potear, deixava cá, mas é pra hoje isto é um macaco Sábado à noite, que eu quero sair Não fui às aulas esta semana e o fígado está a pedir Não tenho o nome na PS3, são 30 euros para entrar Se fosse potear, deixava cá, mas é pra hoje isto é um macaco Engataram umas damas, pagaram-se o piso em gabon Mas há gás que estão aí, com cinto de aluído e tom De shirtstone, 20 gotes, aberto até a um pico Puxam 200 de peito, 80 só com o mindinho Engatem estorões para a veia e fazem depilação Também de xl de t-shirt, também de xl de calção Também de xl de calção, a mano ou a dizer não Se ele quiser dar roleia A única maneira de ele ter, dá-me a sem ter que usar a carteira Sábado à noite, que eu quero sair Não fui às aulas esta semana e o fígado está a pedir Não tenho o nome na PS3, são 30 euros para entrar Se fosse potear, deixava cá, mas é pra hoje isto é um macaco Sábado à noite, que eu quero sair Não fui às aulas esta semana e o fígado está a pedir Não tenho o nome na PS3, são 30 euros para entrar Se fosse potear, deixava cá, mas é pra hoje isto é um macaco Adoro o DJ que só carrega no play Põe 27 vezes a piratinha e élder o rei E a paga para esse dor, supostamente é artista Porque carrega nos botões de um dex ligado da ficha Mas é disto que o povo gosta, esta cultura Apoiamos, chegamos a casa com um alcoólico Para a semana também cá estamos Sábado à noite, que eu quero sair Não fui às aulas esta semana e o fígado está a pedir Não tenho o nome na PS3, são 30 euros para entrar Se fosse potear, deixava cá, mas é pra hoje isto é um macaco Sábado à noite, que eu quero sair Não fui às aulas esta semana e o fígado está a pedir Não tenho o nome na PS3, são 30 euros para entrar Se fosse potear, deixava cá, mas é pra hoje isto é um macaco E aí